Fala galera, vocês sabem que tem que botar título na redação? Sim, e existem dois tipos, só que esse eu não vou explicar aqui. Vai lá e compra o curso Azambuja, vai estar bem explicado em mais outras matérias que a gente tem que saber para a redação ser perfeita. Aguardo vocês!